vamos pedir a intercessão Fiel, guardião, príncipe dos anjos Humilde e protetor do crono de Deus Quando o anjo da luz se revelou Lá de longe ele gritou Fiel, guardião, príncipe dos anjos O grande defensor na luta contra o mal Quando no céu houve a grande batalha ele se levantou Quem como Deus, com a espada de estudo na mão Ele gritou E o que ele gritou? Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel Ele é Miguel São Miguel São Miguel, arcanjo, defendemos do bondade Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordem-lhe de Deus E instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da delícia celeste Pela resposta divina Precipitar-nos de fé Passar-se a nós E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Amém Tu és acanjo, Miguel Fiel ao ardeão do céu Tu és acanjo, Miguel Humilde e guerreiro Cantemos juntos Pensamos na intercessão Tu és acanjo, Miguel Fiel ao ardeão do céu Tu és acanjo, Miguel Humilde e guerreiro Deus é Miguel Ele é Miguel Sejam bem-vindos Trigésimo segundo dia Da nossa quaresma em honra Ao poderoso arcanjo Estamos aí Nos últimos nove dias Da nossa quarentena Quarenta dias Como eu venho sempre dizendo De poderosa oração Porque é a oração da fé Que elevamos até o trono do Altíssimo É com fé que nos colocamos Pedindo a intercessão do arcanjo É com muita fé que rezamos Por esses dias Estamos rezando por esses dias Então quero que você Compartilhe Aí com os seus contatos Quero que você Compartilhe Aqui pelo aviãozinho Quem está pelo Instagram Facebook está escrito Compartilhar Vamos nos achegando Para nós rezermos juntos Para nós buscarmos A vida de Cristo São Miguel Defendei-nos no combate Quem como Deus Ninguém como Deus Com a espada na mão Enviado do Senhor O mal fugirá Do meu protetor Comandante dos anjos Enviado do Senhor Nada temerei Ou não enfrentarei Pois seguro estou Com o meu guardião Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso que em defensor São Miguel Livrai-nos do mal E agora por estes próximos dias Nós vamos conhecer um pouco mais Sobre o local onde De onde esta imagem que está aqui E nos acompanhando Por todos estes dias da quaresma De onde esta imagem veio Nós vamos conhecer um pouco mais Sobre a devoção A São Miguel Arcanjo Que aconteceu A partir de suas aparições Na gruta Do Monte Sant'Angelo Lá no Monte Gargano Na Itália Ao falar de São Miguel O anjo mais importante Da tradição judaica cristã Se faz necessário entender Como a devoção ao arcanjo Vem ao encontro dos cristãos Além de ter o culto Enraizado na revelação bíblica A figura de Miguel Foi difundida A nível popular Surgindo com força Indelével No início da Idade Média Ao sul da Itália No promontório Do Gargano O primeiro dos O primeiro dos célebres Santuários dedicados A pedido do próprio Miguel Na Europa Encontra-se na província De Fódia Região de Apulia Ao sul da Itália Na comuna De Monte Sant'Angelo Esta é a principal Este é Esta é a principal igreja Destinada ao arcanjo Pois Testemunha Quinze séculos De devoção No ocidente A gruta famosa Pelas aparições do anjo Entre os séculos V e VI Está situada Sobre o monte 800 metros Acima do nível do mar Dizem que tem A vista mais bonita Da Itália Já que lá Se encontra O Parque Nacional Gargano Razão pela qual Também é conhecida Como a Gruta Do Monte Gargano O parque compreende Uma vasta área De preservação ambiental E costas rochosas Abrigando raras espécies De pássaros E uma incrível E uma incrível Variedade De árvores e plantas A paisagem conhecida Por sua diversidade nativa Também apresenta Uma beleza ímpar A medida que concentra Praias Poços Sumidouros Bosques Grutas E cavernas Espalhadas Pela costa Do Golfo Da Manfredônia E em meio A tanta beleza Selvagem E natural Destaca-se A preciosa Cidade Da encantadora Gruta Do Arcanjo Miguel Em meados Do século VI Antes da devoção Angélica Ingressar Na Europa Fieis de todas As partes Da Ásia Menor Como da Frígia Da Bitínia E também Da Shonai Atualmente A cidade de Cônia Na Turquia Recorriam A São Miguel Suplicando A cura De suas doenças Pelas águas Milagrosas Que brotavam Em santuários Erguidos Em sua homenagem Como relatam O Tranto E também Carlete A característica Do comandante Celeste Como Traumaturgo Era muito Evidenciada Tanto que foi Venerada Como padroeiro Das águas Curativas Aquelas famílias Cuja renda Não custeava Uma consulta Médica Aguardavam A cura Banhando-se Nas águas Sagradas Invocando A referida Graça Pela intercessão De São Miguel A crença Na criatura Celeste Também Se fazia presente Na Síria Na Grécia No Egito A demais Na Alemanha E particularmente No curso Do rio Nilo O arcanjo Recebia honrarias Especiais Como patrono Das águas Pelos marinheiros E camponeses Mais um trecho Nós vamos Por todos esses dias Conhecendo mais A devoção A São Miguel E também Sobre As suas Aparições Lá no Monte Gargano Na Gruta Do Monte Gargano Que é um santuário Que eu vou Agora Na segunda quinzena De outubro Eu vou estar presente Vou com um grupo De 40 fiéis Aqui do Brasil Peregrinar E nós vamos lá E eu vou Te dar a graça De tudo isso Que nós estamos lendo Fazer com que Você que fez A quaresma Comigo Também pelas redes sociais Tenha a graça De vivenciar De vivenciar Estes lugares Tão significativos Da nossa fé Um lugar De 15 séculos 15 séculos De devoção Ao arcanjo Miguel A gente vai ter Aí a graça De acompanhar Nós vamos ter a graça De acompanhar Aqui também Pelas minhas redes sociais Último trecho Marinheiros Comerciantes Peregrinos E missionários Foram também Os responsáveis Pela disseminação Do culto A São Miguel O estreito De Bósforo Caminho Que ligava O continente asiático Ao europeu Era a passagem Necessária Dos viajantes Que vinham Da Ásia E seguiam E seguiam Por Constantinopla Atual Istambul Para entrar Na Europa Essa ligação Entre os dois mundos Ocidente E Oriente Colaborou Para a troca De ideias De experiência Na Apulha Região Da gruta Consagrada Por São Miguel Em Constantinopla Desde o século VI O imperador Constantino Havia dedicado O antigo templo Da deusa Vesta A São Miguel Por grandes feitos O suntuoso Micaelion Serviu De modelo A centenas De igrejas Do cristianismo Oriental E ganhou Notoridade Pela demonstração De fé E pelas curas Atribuídas A intercessão Do arcanjo Neste santuário Era frequentemente Praticado O ritual Com a intenção De o arcanjo Orquestrar Uma inspiração Ou uma cura Na vida Dos fiéis Como marinheiros E viajantes Atracavam No porto Da Apulha Munidos De informações E fabulosas Narrativas Sobre O talmaturgo Arcanjo A veneração A criatura Celeste Expandiu-se Rapidamente Quando o próprio São Miguel Escolheu Para si Uma graciosa Caverna No sul da Itália A qual Consagrara Como a gruta Do arcanjo Miguel A cidade Do monte Sant'Angelo Que recebeu Milhares De peregrinos Nestes 15 séculos E vai nos receber Também Você vai comigo Foram edificadas Sobre Importantes Fatos Históricos Religiosidade E Misticismo Algumas Manifestações Marcaram o início Do culto Devocional Ao arcanjo Ocorrendo a partir Do século V Com o episódio Do touro A história De São Miguel Desponta No catolicismo No tempo Em que Na catedral De São Pedro Governa A igreja O papa Gelácio I E aí as aparições Inclusive Sobre essa questão Do touro A gente vai Nós vamos Conhecer um pouco Amanhã São Miguel Do monte Gargano Em suas aparições Também Possa Nos alimentar De muita fé E possamos Crescer cada vez Mais na compreensão De que somos Cercados Por todos os lados Protegidos Bem guardados Já deu Tudo certo Eu creio Amém? Vai aí compartilhando Porque nós vamos Fazer juntas Orações próprias Deste Trigésimo Primeiro dia Hoje Vinte de setembro De dois mil E vinte e dois Que você Por todo esse dia Seja alcançado Por esta oração Já pode trazer Da sua cidade As suas intenções Né? A cidade sempre Com o seu estado Quero rezar hoje De forma muito especial Pelos meus pais Seu João e Dona Terezinha Completando hoje Cinquenta e três anos De vida matrimonial Neste lar Que Deus me deu a graça De nascer Crescer E de me alimentar De muita fé Meu papai Seu João Minha mamãe Dona Terezinha Que tanto me educou Nos caminhos da fé Deus abençoe A nossa casa A nossa família Cinquenta e três anos De vida matrimonial Dos meus pais Então vai apresentando Também aí A sua região Olha Caçapava Que é a cidade Dos meus pais Estado de São Paulo Cubatão Taubaté Recife Pernambuco Lindo né A história Aí das aparições De São Miguel Da Gruta Do Monte Gargano Uma região Muito bela Que São Miguel O próprio arcanjo Escolheu Para ali fazer O seu principal Santuário No mundo Santo Ângelo Rio Grande Do Sul Janda Jandaíra Rio Grande Do Norte Fortaleza No Ceará Salvador Na Bahia Belém No Pará Santa Bárbara Do Oeste São Paulo Pozo Alegre Minas Gerais Trigésimo Segundo Dia Isso aí Trigésimo Segundo Dia Hoje 20 de setembro De 2022 Vamos rezar Macaé Rio de Janeiro Rio Grande Da Serra São Paulo Nova Venésia Espírito Santo São Bernardo Campo ABC Paulista Cordeiro Rio de Janeiro Aproveito Aí se diz Que vamos Meditar Sobre as Aparições De São Miguel Para dizer Que você Vai Comigo Para Eu vou dizer O dia específico Para você Não perder Aí os dias É de 14 Até o final De outubro Nós vamos Estar peregrinando Por Fátima Lourdes E várias cidades Da Itália Inclusive O Monte Gargano Estaremos lá E eu quero que você Devoto de São Miguel Faça a experiência De ir comigo Mesmo pelas redes Sociais Que você esteja Na Gruta Do Monte Gargano Para você também Apresentar As suas orações Acolho Rondônia UBA Minas Gerais Maringás Paraná Sorocaba São Paulo Massaranduba Paraíba Conceição Dos Ouros Minas Gerais Campos Do Goitacazes Também Barroquinha Ceará Sejam todos Acolhidos Sejam Abraçados De muita fé Que a nossa oração Possa tocar O coração De Deus Pela intercessão De São Miguel Arcanjo Hoje Trigésimo Segundo dia O Salmo É o Salmo Trinta Vamos fazer juntos As orações Próprias Vamos fazer juntos As orações Próprias Nestes quarenta Dias com São Miguel Música 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 Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sende o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus. Instantemente o pedimos em vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Tocando o coração de Jesus, reza comigo. O Sacratíssimo Coração de Jesus tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus tem de piedade de nós. Sempre diante do nosso altar, que tenha na sua casa, aí junto de você, um altar levantado ao Arcanjo Miguel. Que este altar esteja levantado principalmente no seu coração. Que seja um altar de muita luz. Acenda a sua vela e com a Bíblia na mão, Salmo 30. Vamos rezar. Eu te exalto, Senhor, porque me livraste e não zombaram de mim os meus inimigos. Senhor, fizestes minha vida subir da morada dos mortos. Fizeste-me reviver diante dos que descem a cova. Façam músicas para o Senhor. Vocês que são fiéis a Ele, celebrem a sua santa memória. Pois sua ira dura um momento e sua graça por toda a vida. De tarde vem-nos visitar o pranto e de manhã gritos de júbilos. Em minha tranquilidade eu dizia, não fracassarei jamais. Senhor, em tua graça me sustentas como no alto de fortes montanhas. Mas me ocultaste a tua face e fiquei perturbado. Ouve, Senhor, e sente piedade de mim. Sejas tu, Senhor, o meu socorro. Mudaste o meu lamento em dança. Tiraste-me das roupas de saco para roupas de festa. Por isso farei músicas alegres e não me calarei. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém? Como é bom ouvirmos, né? Ao avançar dos dias que estamos orando. Que Deus está em nosso socorro. Mudando os nossos lamentos em dança. O nosso choro em música. Está tirando de nós roupas de saco. Está nos revestindo de roupas novas. De roupas de festa. Músicas alegres em nossos lábios. Tira a murmuração e põe cantos de louvor em nossos lábios. Nós louvaremos para sempre. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas, recitando o purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem-te piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. A invocação que mais me tocou hoje é São Miguel, nosso príncipe. E você, partilhe comigo, partilhe com a gente, guardião do paraíso, nosso advogado. Príncipe da igreja de Cristo, príncipe dos exércitos celestes, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel do Monte Gargano, rogai por nós. Traz a sua oração. São tantas dores, mas também muitas alegrias. Nós sabemos, pode trazer o choro, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o Salmo 30. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É manhã da alegria, porque estamos na oração. Por mais que as lágrimas sejam insistentes, maior são as consolações. São as consolações maiores, são as consolações maiores, o que Deus traz para nós. O pranto dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Traz o pranto para receber as vestes de alegria. Traz os sacos para se revestir de roupa nova, roupa de festa. E receba esta oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis reinais para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje é dia de lançamento da canção Fiel Guardião. Que está tanto nos acompanhando, né? Já era para ter lançado, mas não sei o que aconteceu. Mas acredito eu que a gente vai ter já já acesso para a gente escutar. Fica aí ligadinho nas redes sociais. Já faz o pré-save, né? Para você ser notificado quando a canção for lançada. E corre também lá para a nossa loja virtual casa-disciplos.com.br Para você vestir a camiseta do exército de São Miguel. Para você levantar esse distintivo de vitória. De muita intercessão, de defesa sobre você e os seus. Casa-disciplos.com.br Tem só o distintivo também. Você pode colocar na sua jaqueta. Pode colocar junto ao seu oratório. Lá também você encontra velas, imagens, capelas em honra a São Miguel. Casa-disciplos.com.br Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Para quem é daqui da região, a nossa loja física fica lá na paróquia São Sebastião, Avenida Nelson Meirelles, 370, no Parque Panemo, onde nós vamos ter na quinta-feira a celebração, como de costume, às quintas-feiras, em honra a São Miguel Arcanjo. Também quem é da região quiser ir à loja física, também será uma alegria te acolher. Mas a nossa loja, casadesimples.com.br Eu vou dar a benção hoje com a imagem de São Miguel do Monte Gargão. Vou colocar ela aqui bem pertinho de vocês. Vamos colocar aqui bem pertinho, sob o manto de Maria, em ordem de batalha. VITÓRIA Com o São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa Vitória, 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 vitória certa Vitória, 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 vitória certa Parece, como a imagem fica ali um pouco mais atrás, nem parece que a imagem é tão grande Mas é uma belíssima imagem, vem do Monte Gargano E eu quero abençoar você E também vou ter a oportunidade de explicar os simbolismos da imagem Até por exemplo, essa águia que São Miguel tem na mão Nós vamos aí conhecendo um pouco mais sobre São Miguel a partir dos seus símbolos Então receba a bênção do Deus Todo-Poderoso O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém! Olha, amanhã é o 33º dia, às 7h30 da manhã ao vivo ou no melhor momento para você Agradeço a sua acolhida A gente volta então amanhã com mais um dia de oração São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Quem como Deus? Ninguém como Deus Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa